Fala galera, SG aqui e no vídeo de hoje venho explicar a vocês qual é o melhor adaptador para o COD BO6 Se você caiu de paraquedas e não conhece o Hashtag Play, ele é um canal focado em tudo sobre adaptadores e tecnologia Então tudo que é novidade você só encontra aqui Se você está perdido e não sabe por onde começar, recomendo que você vá na aba playlist que lá tem tudo dividido sobre tudo dos adaptadores e dicas Assim você não se perde e fica atento a tudo Me sigam também no Instagram que é o HTG Play, nele eu sempre deixo todas as novidades sobre tudo que vai sair no canal E também você consegue participar do grupo de transmissão onde você recebe mais novidades ainda Também tem a parte de downloads de scripts gratuitos para você estar fazendo o download Além disso, tem os feedbacks de scripts que modifico e faço caso você esteja procurando algo mais específico Aconselho que para ficar por dentro de tudo no canal, me sigam no Instagram Galera, eu tenho também o TikTok que serve para postar todas as gameplays de scripts que faço, modifico e também configuro Então tudo você pode ver nele, já que é sem fronteira, então vão lá no TikTok para não perder conteúdo É de extrema importância que você preste atenção no vídeo, então para de ser preguiçoso e assiste o vídeo todo Porque se tu errar, tenha certeza que toda a culpa é inteiramente sua Antes de iniciar o vídeo, se você é deficiente auditivo ou fala uma outra língua Recomendo você fazer essas ações para você ver o vídeo do jeito certo Bom galera, esse tipo de vídeo é literalmente anual Então quando lança um novo jogo de COD, eu venho trazendo esses vídeos de qual melhor adaptador Para assim ajudar a você a escolher o que vai comprar, tá certo? Lembrando que o vídeo é dos melhores adaptadores que mais se vendem Mas até entre aspas os melhores tem os piores também Então uma outra coisa também Se para você o adaptador que está na posição baixa for uma boa escolha Você pode comprar sem problema O intuito do vídeo é onde eu vou destacar o porquê do adaptador estar na posição De acordo com os benefícios que ele traz Obviamente que também vou falar de mouse e teclado Nesse vídeo eu vou falar apenas dos principais adaptadores que se tem no mercado Então por favor não venha com perguntas de adaptadores ruins que nem chegam aos pés deles Beleza? Então vamos lá No nosso quinto lugar eu trago o Strike Pack E isso inclui o Horizon e os antigos que são o Dominator e o Eliminator O Strike Pack pessoal ele é o pior adaptador dessa lista que eu fiz Mas é melhor que os outros adaptadores que a galera quer que eu fale Como por exemplo o Armor X Pro O Strike Pack na sua versão antiga além de você comprar o adaptador Você tem que pagar por um serviço que é o ModPass Que é um serviço para liberar as entre aspas configurações avançadas Sendo que esse tipo de configuração avançada que eu estou falando aqui Se chama ModPack e elas são péssimas Tá certo? Então é o seguinte Pô Se tu paga para ter um serviço que é pago de um adaptador Era para receber pelo menos o ModPack atualizado Não é isso que acontece Você investir um valor na entre aspas configuração avançada Para ter um serviço desatualizado Ou seja, não vai valer a pena para o jogo que tu quer jogar Os ModPacks do Strike Pack são os mesmos GamePacks do ChronoZen Só que de uma forma pior que os próprios GamePacks do ChronoZen E olha que os GamePacks do ChronoZen são ruins Tá certo? Mas ainda assim dá uma ajuda O do Strike Pack é muito péssimo Tá ligado? É ruim mesmo O ajuste do adaptador Strike Pack Dominator Que tem esse ModPack É muito simples e fácil Onde você pode ajustar pelo controle ou direto do computador E sim, é necessário você ter o computador para atualizar ele O computador só serve para isso Tá certo? Atualizar e adicionar os ModPacks Tá certo? O resultado do Strike Pack depende muito se o ModPack está atualizado Então, por exemplo Quando o jogo lançar o BO6 Que no caso ele já vai lançar já já É, ele vai deixar o ModPack já atualizado Para que os bestas comprem o Strike Pack E utilizem no BO6 Vocês vão ver vídeo meu usando na beta o Strike Pack E olha que eu nem faço vídeo dele Então, quando o jogo ele é lançado O Strike Pack, a galera dele Faz com que ele fique muito forte Sendo que o seguinte Depois de uma semana que começam a vir os nerfs Meu véi Não tem como não Você vai começar a ter um produto ruim Ele fica bom e depois Vai ladeira abaixo Já o Strike Pack Horizon Que é a nova versão Você não precisa pagar Para ter essas configurações avançadas E é bem mais fácil de configurar Porque tu faz tudo pelo celular Então, tu com o celular Tu consegue fazer tudo A única coisa que tu vai precisar É do PC para atualizar Tá certo? Mas em compensação Na hora do vamos ver É igual ao seu antecessor Um resultado medíocre no code E isso vem acontecendo desde sempre Como o BO6 está na beta E vai entrar no lançamento já já Eles vão deixar todas as configurações Do modpack atualizado Para mostrar resultado Depois disso Já era, meu véi Pode esquecer Em relação a AIM Assist É ok Porque, como eu disse Depende se o modpack Esteja atualizado ou não Mas se você for querer Para recoil Ou rapid fire Ou outras coisas Ele funciona muito bem sim Só que não funciona Para AIM Assist É muito raro Quando eu faço vídeo Do Strike Pack Bom Então, por isso O Strike Pack Está na última posição Em quarto lugar A gente tem Dois adaptadores Que no caso É o Xim Apex E o Resnow S1 Ambos estão nessas posições Porque se eu falar Do Xim Apex E não falar do Resnow Seria muito difícil Porque a única diferença De um para o outro É o que Resnow Você consegue ter macro Mas é um macro muito feioso Tem adaptador Melhor que isso E o Xim Apex Ele é muito bom Em relação ao mouse e teclado Melhor que o Resnow Então, uma coisa Falta na outra Tem adaptador de mouse e teclado Muito superior A esses dois Tá certo? Que vai aparecer no vídeo Então, continuando Eu deixei eles Nessa posição Por conta do mouse e teclado Onde muitos conseguem Ter ótimos resultados Com eles Ambos funcionam Em toda a geração Do Xbox Seja a antiga Ou a nova E do PS4 Para você jogar No PS5 Você vai precisar Do Beloader Tem um vídeo No canal Onde eu explico Sobre o que é o Beloader Beleza? Em relação A AIM Assist Você vai utilizar Apenas o que o jogo Proporciona No Resnow Até dá Para você criar O macro de AIM Assist Mas é muito podre Tá ligado? Então é melhor Utilizar o do jogo Mesmo E vocês vão entender Isso mais para frente Mas em relação A mouse e teclado Você consegue sim Ter uma boa precisão E um tempo de resposta Considerável Nos dois São iguais Então por isso Estão nessa posição Mas tipo assim A escolha que você For comprar Vai depender Só de você mesmo Tá ligado galera? Por mais que eu tenha falado Aqui que os dois Estão na mesma posição Você tem que escolher Uma coisa Ou você quer Tempo de resposta Que no caso O XIM Apex Ele é muito superior Tá certo? Ou você quer Um tempo de resposta Um pouco mais fraco Que o XIM Apex Mas quer ter a opção De macro E tipo assim Se você quer a opção De macro Não é XIM Apex E nem XIM Apex Tá certo? Não vale a pena os dois Se você tem opções melhores Tá? No nosso terceiro lugar A gente também Tem uma dupla Que no caso É o Cronozen E o Cronosmax Muitos podem estar Se perguntando Por que o Cronomax Está na posição Junto do Cronozen E a resposta É meio óbvia Né galera? Por conta dos scripts O Cronozen E Max Em teoria São a mesma coisa Mas na prática É totalmente diferente Poxa HTG Como assim? O Cronozen Já é um produto Mais atualizado E com isso Traz novas funções Com o OLED E a compatibilidade Com qualquer plataforma Que isso inclui PS5 PC Xbox antiga E nova geração E o PS4 Do FAT Até o PRO E assim vai Além do Nintendo Switch E assim vai Já o Max Ele não é atualizado Há mais de 4 ou 5 anos Funciona no PS4 FAT Até o PRO Xbox antiga E nova geração E PC nativamente Além disso Tem pouca memória E por conta disso Ele processa As coisas mais devagar Por conta disso Os scripts funcionam devagar Como o Cronozen Ele tem muito mais coisas Que o Cronosmax É óbvio Que o processamento dele É mais rápido E tem mais memória Logo Os scripts são melhores Porque dá pra adicionar Mais coisas Entendeu? Independente se os scripts São lentos Ou não Ambos conseguem Estragar partidas Por conta Dos macros De AIM Assist Que se dá Para colocar neles Então A forma de configurar É mais fácil E o resultado Sempre é incrível Tudo também Depende do script Que tu vai jogar A maioria Tende a escolher Os gratuitos Nem todos os gratuitos São bons Assim como Nem todos os pagos São bons Então Por conta disso Que o Cronosem E o Cronomax Está na mesma posição Em relação A mouse e teclado O Cronosem Ele é bom também Eu prefiro Já o Cronomax Tem uma galera Que compra o Cronomax Para jogar no PC E meu amigo Parece que você está jogando Que nem com o Steam Matrix Tá ligado? Porque a configuração Do Cronomax No PC E no console É muito quebrada É um adaptador Bem completo Sendo que Por conta do tempo E atualizações Ele ficou defasado Não vou falar Que ele é melhor Que o Reginal Ou o Steam Apex Porque não é Porque a taxa De entrega De como você mexe O mouse De ambos São melhores Mas em relação A mouse e teclado Entre Cronosem E Cronomax O Cronomax Ele é muito superior Tá certo? Agora o Cronosem Você consegue Ajustar mais coisas Então aí você tem Que escolher Qual é o que tu quer No nosso segundo lugar A gente tem O Steam Matrix O Steam Matrix Pessoal Ele é um adaptador Que de olho Tu acha que é fácil De configurar Mas para ter o resultado Que tu quer Que tu geralmente Vê nos meus vídeos Tu precisa saber De muita coisa E são poucos Que conseguem Literalmente Quase toda a comunidade Do Steam Matrix É um copia E cola De configuração E isso faz Com que eles Não consigam Se adaptar bem Ao adaptador Porque não aprendem E só Reajusta algo Que nem foi feito Para a configuração Dele Entende? E tu acha Que não Mas quase todo dia Chega a mensagem De um cara Que comprou um Steam Matrix E tá usando ele Há um mês E não consegue Ter o resultado Esperado Porque esse cara Dentro de um mês Ficou na comunidade Do Steam Matrix Lá no fórum Da Shintech E ficou copiando E colando Configuração E ficou fazendo Leves ajustes Galera Recoil é fácil De fazer A In Assist É mais fácil Ainda de fazer Porque é o In Assist Básico Que geralmente A galera usa Porque a galera Tá acostumada A ver a mira Seguir E não precisão E depois de um certo Tempo Esse cara Manda mensagem Pra mim Depois de passar Por suporte Y X E Z Aí ele vem Pra mim E realmente Ele tira o resultado Que ele espera Tá ligado Porque é uma configuração Eu sei que é uma configuração Pronta Mas a configuração Ela se encaixa Totalmente na gameplay Do cara Porque o cara Se for jogar de mouse E teclado Ele tem que seguir A configuração certa E as vezes O cara nem segue isso Já no controle Que vocês podem achar Que é diferente Não é diferente É igual galera Porque o controle Você tem que ajustar A zona morta E a galera Não consegue ajustar A zona morta direito Ou fica muito rápido Ou fica muito lento E tem até vezes Que eles quando colocam A zona morta Atrapalha tudo Tá ligado Então Se você quer ter uma Ferrari Funcionando 100% Tu tem que saber configurar Tá certo E eu não tô falando isso Pra vender serviço não Porque pra mim Tanto faz como tanto fez Eu vendo da mesma forma Então assim Vocês tem que entender Que vocês tem que configurar Saber configurar Saber pesquisar Sobre o aparelho Eu estou fazendo esse vídeo aqui Porque eu pesquisei muito galera E eu apliquei todas as coisas Que eu fiz Obviamente que eu tenho Uma prática muito mais fácil Porque eu já trabalho Com isso há muito tempo Não tô falando do início No canal Antes disso Tá Então assim Pra mim Fica muito mais fácil Só que assim galera O X-Matrix Na minha visão Ele é um monstro Comparado Aos outros adaptadores Que falei anteriormente Incluindo o Cronozen Além dele deixar o tiro Além dele deixar o tiro mais preciso Com o seu recoil Que você ajusta milimetricamente Faz com que qualquer arma Fique parada Isso se você saber Como o recoil funciona Que é como se fosse A configuração do progressivo E do Cronozen Sendo que você faz já No automático O campo de aim assiste Onde ele começa E também onde termina É maior Que os outros adaptadores Então a precisão Ela já começa muito antes Por isso que você tem que Ajustar essa precisão Porque não adianta Você ter uma precisão De campo enorme Se o foco Da tua gameplay É apenas para Um ou dois players Que está na tua frente Porque COD é isso Ainda mais quando Integrar o Warzone Tá certo E um detalhe Esse campo de aim assiste É maior Que a primeira colocação Que eu vou falar já já Tá certo Então assim O X-Matrix Ele é muito superior A muitos adaptadores Sendo que o seguinte Tu tem que saber configurar Não adianta Tu usar a configuração Básica Pessoal COD Não é jogo De configuração básica A não ser Que você seja Um player Ralé Um player Que só quer matar Entrar em saque Isso e aquilo Outro Se tu for um player Ralé Aí qualquer configuração Serve para tu Tu não precisa nem perder tempo Agora Ranked Quer ganhar prêmio Quer ficar no top 250 Quer pegar iridescente Quer pegar aquele E aquilo outro Aí meu Tem que ter uma configuração Bem precisa para isso Tá certo Porque a galera Que joga sem adaptador Ela joga Muito bem mesmo Muito bem mesmo Às vezes Tu nem sabe Como foi que tu morreu E tu precisa de algo Que literalmente Quando o cara Apareça na tua frente Tu mate mais rápido Que a própria movimentação dele Ainda mais na movimentação Que tá agora Que vai ficar bem mais complicado Agora você tem que entender Que eu tô falando E todo esse vídeo Aqui eu tô falando Para o COD Tá certo Tu não vai inventar De botar essa explicação Que eu coloquei Para jogos como PUBG Ou algo do tipo Não Porque cada adaptador Funciona bem Em um jogo diferente Tá certo Então cuidado aí O Steam Matrix Além de você usar O mouse e teclado Na sua melhor forma Porque ele sim Faz com que o mouse Se mova A cada centímetro E ele corresponde a isso Então se tu mexe um centímetro Dentro do jogo Vai mexer um centímetro também Porque o Steam Matrix Ele é feito para isso Por isso que eu falei Lá na parte do Regno S1 E Steam Apex Que tem adaptador Muito superior a eles Tá ligado E o Steam Matrix Ele é o pico Não existe nada a mais Ele é caro Por conta disso Não existe algo Bom e barato galera Existe algo Bom e caro Aí tu tem que ver Onde é que tu vai comprar Aqui no Brasil É complicado Porque a galera Mete os 500% Mas se tu comprar importado Tu vai pagar a taxa Mas vai ser mais barato Que aqui dentro Tu entendeu E tipo assim galera O resultado que eu tenho De mouse e teclado Com o Steam Matrix Parece que eu tô jogando De teclado e mouse Nem parece que eu tô emulando Controle Mas ainda assim Você emula um controle Ele também funciona Via controle E literalmente O controle Você consegue ajustar De uma forma Que fica massa Ainda mais se você tiver Um controle elite Ou um edge da vida Tá certo Porque você consegue Fazer as configurações dele E não atrapalha A configuração Que tu vai fazer No Steam Matrix Então meu amigo É um adaptador Bem completo mesmo Em relação a configuração Então você consegue Um ótimo trabalho Se você souber Configurar ele Como um todo Tá bom Porque ainda assim Precisa perder um tempo Configurando Agora sim Se você quer macro Muito específico Tipo muito específico Mesmo como Autoline Essas coisas Você só vai conseguir No Chronozen Porque só dá pra fazer Por script Porque por script É mais fácil Por isso que o Chronozen Ele A galera tende a escolher ele Por causa Da parte dos scripts Tá bom Mas assim Macros como Recoil Uma E-Assist Mais preciso Rapid Fire E outras coisas Que são mais básicas Que realmente vai ajudar Na gameplay Ele sim Vale a pena E é a melhor opção Porque eu acredito Que muita gente Quer muitos mods Mas no final das contas Só usa dois, três Tá ligado? No máximo é isso Tirando isso Que eu falei Para mouse, teclado E controle É uma boa sim Você ter o Steam Matrix Só basta saber configurar Uma dica minha galera O Steam Matrix Ele é uma opção Muito maravilhosa Se você parar De copiar e colar Config De fórum E começar A desbravar O adaptador Sozinho E ir mexendo Nas coisas que você faz Meu amigo Você vai entender O que eu estou falando Desde o início Que eu comecei a falar Da segunda colocação Tá certo? Porque se tu não perde tempo Aprendendo sobre adaptador Eu sinto muito Tu vai vender em duas semanas E o primeiro lugar Galera Que não é uma novidade Para ninguém É o Titan 2 Pessoal O Titan 2 Ele é um adaptador Perfeito Com o Computer Vision Então fica imoral Mas sem ele Ele também faz o seu papel Ele fica melhor ainda Ele é compatível Com o PC Toda a linha Xbox PS4 E no PS5 Você precisa do Be Loader Como eu jogo no Xbox Eu não passo por isso Só pelo fato Do adaptador Possuir o melhor A em Assist Que é o Orbital Onde toda a comunidade De Titan Packs Gratuitas Que tem no G Tour Tem o mesmo A em Assist Então todos os jogos Tem o mesmo A em Assist E ele funciona De formas diferentes Em cada jogo No COD É aquele algo Mais bruto Mais pesado Que realmente dá resultado Mas em outros jogos Pode ser só Uma precisão Possa ser uma leve ajuda Que já para dentro do jogo Já ajuda bastante Então todos os jogos Que tem no G Tour Gratuitos Tem o mesmo A em Assist E além disso Você consegue ter Outros a em Assist Divididos Por início, meio e fim Nenhum adaptador Faz isso Tá certo? Nenhum adaptador Na verdade Nenhum adaptador Permite fazer isso Só o Titan 2 Porque meu amigo Se você procura A em Assist É esse adaptador Tá ligado? Agora o seguinte É como eu falo Para todo mundo Tem muita gente Que tem Titan 2 E só usa 50% o adaptador Porque os 100% Não é que o Computer Vision Vamos supor Que você Só queira jogar Com os scripts Do G Tour Não é gratuito Beleza? Tu tem que saber Escolher qual script Tu vai usar Porque não é Qualquer script Que funciona Tá ligado? Porque as vezes Você está usando Um Titan Pack Que não ajuda Tanto assim Para o jogo Tá ligado? As vezes não é 100% atualizado Então tu tem que saber Escolher E saber como configurar Eu tenho um resultado Bom porque Eu sei configurar Meu velho Então assim Tu vai ter que fazer Teu papel também Beleza? Agora o seguinte Se tu quer usar O Titan 2 Na opção Perfeita É com o Computer Vision Então se você investe No Computer Vision Meu amigo Melhora a sua gameplay Muito mesmo Agora o seguinte No COD Porque tem jogo Que você tem que fazer Os pesos E também fazer E fazer a detecção Para o jogo Que tu joga Se não for COD Que literalmente Todos os Computer Vision São focados em COD Meu amigo Não vai valer a pena Você pegar Se tu for jogar Um PUBG da vida Então tu vai ter que Configurar E ter que fazer Teu papel Agora no COD Você já começa A utilizar 100% dele Porque é feito Para o COD Tá ligado? Muitos que tem O Titan 2 Fica com essa De amor e ódio Porque quem consegue Investir no Computer Vision Ainda assim Pode ou não gostar Porque tem a ideia Na cabeça Que é um hack E galera Não é um hack É um adaptador Que você está emulando E capta imagem Para você ter mais precisão Tá certo? Hack mesmo Só em PC Tá certo? Agora o seguinte Até mesmo No próprio Computer Vision A galera não consegue Perder o tempo Configurando Fica dependendo De peso E peso galera Tem que ser feito Por você Não adianta Pegar peso Dos outros Existe a diferença De peso E configuração Se a sua configuração For legal Você pode Compartilhar E vender Agora se o peso For feito Para você Não adianta Você compartilhar E vender Porque não vai ajudar Em nada Porque para tu Tu fez uma configuração Que para o cara É totalmente diferente Cada pessoa Tem que fazer Seu próprio peso Para você ter Um ótimo resultado Eu mesmo Nem perco meu tempo Fazendo isso Tá certo? Agora sim O resultado Ele é muito incrível Basta você Investir Bem nos componentes Tem um vídeo No canal Que eu explico Sobre isso Vou estar mostrando Agora na tela O Titan 2 Para mouse e teclado É meio complicado Tem gente que gosta Eu mesmo Não recomendo usar Por isso que a galera Tende a pegar Outros adaptadores E acoplar No Titan 2 Para ter o mouse e teclado Seja o Xim Apex X, Snow Ou até o próprio Xim Matrix Mas se você quiser Ajustar Você pode ajustar Ali também Você consegue Ter um resultado Legal Porque tem gente Que joga de mouse Sacado no Titan 2 E não procura Outro adaptador Beleza? Então esse É meu top 5 Tá certo? Dos melhores adaptadores Então eu deixei Dentre o piorzinho Sendo que é melhor Que muitos adaptadores Abaixo dele Até o melhor Que sempre vai ser O Titan 2 Não tem como A gente Tirar ele Desse pedestal Ele é O auge Dos adaptadores Mas isso Só quem decide Também é você Na minha visão Desses detalhes Ele sempre vai ser O melhor Então basicamente É isso galera Eu estou soltando O vídeo Antes do lançamento Do jogo Para vocês Irem pesquisando O adaptador Para jogar O COD BO6 Que vai lançar Já já Todos os adaptadores São bons Porém em questão De detalhe Um sempre vai ficar Melhor que o outro Daí tu escolhe De acordo com O que eu disse Beleza? Agradeço a todos Que chegaram até o final Muito obrigado E fui! Tchau